Música Pouco tempo depois do descanso das férias, a rotina de atividades dos cursos de graduação das FIP já está a todo vapor. Música No início da semana, a coordenação do curso de fisioterapia realizou a aula inaugural do semestre letivo 2012.2, O objetivo do evento foi promover uma integração entre alunos calouros e veteranos e despertar a curiosidade dos estudantes para a discussão de novos temas relacionados à fisioterapia. Na aula, o fisioterapeuta Tales Henrique de Araújo Sales ministrou uma palestra abordando atualidades em fisioterapia, prática clínica baseada em evidências e futuro profissional. Música No dia seguinte, 21 de agosto, os alunos dos períodos iniciais de fisioterapia participaram de um tour acadêmico pela clínica de fisioterapia. O objetivo foi apresentar aos estudantes os equipamentos disponíveis na clínica e as áreas específicas da fisioterapia. Na quinta-feira, dia 23, a ouvidora Sara Lacerda realizou reuniões com representantes de classe, a fim de esclarecer aos alunos sobre o trabalho da ouvidoria. Na reunião, foram divulgados os serviços da ouvidoria e mostrado a sua reestruturação, ampliando o conhecimento dos alunos em torno do serviço e favorecendo o acesso. A ouvidoria é um setor das faculdades integradas de patos que favorece a comunicação entre o corpo docente, discente, funcionários e comunidade com os demais setores. Na verdade, é um canal de comunicação que favorece a democracia, a gestão participativa. Agora, nós ampliamos para que o acesso seja não só através desse site, mas que seja também presencial, mediante agendamento, por correspondência destinada ao endereço das faculdades integradas, por telefone no número 3421-7300-258, como também nos fazendo uma visita na sala, que fica perto da coordenação acadêmica, no primeiro andar, bloco A, para que se possa ir lá pessoalmente ou agendar. Para encerrar as atividades desta semana, estudantes e profissionais discutiram os 50 anos da psicologia, desafios e perspectivas na segunda edição do Congresso de Psicologia da ASFIP. A abertura oficial do evento aconteceu na quarta-feira, dia 22, no auditório do Fórum Miguel Sátiro e contou com a participação de Luiz de França Pereira da Silva, abordando a construção da psicologia na Paraíba. Esse congresso, ele traz, assim, a perspectiva e as práticas da psicologia nesse momento dos seus 50 anos. Então, qual a perspectiva da psicologia no Brasil, qual a perspectiva da psicologia em nosso estado, no estado da Paraíba, qual a perspectiva da psicologia enquanto ciência aqui na cidade de Patos, na FIP? Esse evento do curso de psicologia, ele marca o segundo congresso de psicologia da ASFIP e esse ano vem com a temática, que é 50 anos de psicologia no Brasil, desafios e perspectivas. É muito importante para os alunos daqui do sertão da Paraíba, para eles terem essas informações que estão vindo com o pessoal do CRP, né? Luiz Pereira e Ana Sandra Fernandes, que são conselheiros presidentes do CRP, para trazer qual é o contexto da psicologia no Brasil. Se a psicologia no Brasil tem 50 anos, na Paraíba tem 41, ou seja, nós também somos um pouco pioneiros. Então, é isso que a gente vai trazer um pouquinho, não só conhecimento acadêmico, né? Mas a psicologia hoje está trazendo uma nova modalidade nesse segundo congresso, que é uma modalidade artística e cultural, que os alunos estão apresentando algumas peças, dramatizações, poesias, todas envolvendo a temática do congresso. Para saber mais sobre os eventos e outras atividades que acontecem na ASFIP, acesse www.fiponline.com.br Para saber mais sobre os eventos e outras atividades que acontecem na ASFIP,